Aí, salve galera, beleza, catosca aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Até eu Até o índio, alemão, maiquinho Cauê Braneguinho Quem mais? Direi, chocadeira Alemão Niquinha Niquinha também, vai, Niquinha, vai Vai, nada Marquinhos, aí Olha o bonezinho do Marquinhos Já que é meu aniversário hoje, rapaziada Eu vou ficar Mentira, aniversário de ninguém não Fala louca, seu aniversário hoje Quer apostar? Dia 29 de maio Pera minha mãe, pera minha sobrinha Parabéns, parabéns Pega ele, pega ele, pega ele Esses caras é fogo, hein Bitbull do funk aí, ó Bora A gente tá indo ali, só tá um pipa do porcão, galera Então Bora pro relo Olha os caras, tudo animado aí, galera Tudo animado Você é louco, parece que nunca soltou pipa Aí chega lá Quantas pipas tem hoje? 5 pipas no alto Chega lá, 5 pipas no alto Esse dia a gente foi lá Teve uns 10 Uns 10 Tinha uns 10 aquele dia lá Aquele dia que a gente foi lá no porcão Tinha 10 pipa no alto 10 só no alto Não, 8 com a gente 8 com a gente Dois dos caras É, só a chocadeira Mas o vento tá virado ao contrário hoje, galera Então pode ser que hoje dê bom Fala, mãe Tão vendo ali, ó Da trás lá tá vindo... Deixa eu virar aqui Ó, braneguinho Ó o estilo do braneguinho Ganhou nada Nem vê que não tem Ganhou nada, nada Sai fora Nem vê nada, não Ó o pincher louco Pra catar o cachorrão, ó Ó, o novo Murilo Chegou o boneco do Murilo mesmo? Trocou? Fez rola? Fez rola? Não Faz rola com ele, Wesley Tem uns bonecos novinhos, ó Eu tenho 3 Esse daí 3 bonecos desse aí O Wesley tem Quer fazer rola? Olha, o pincher te pegar E te arrancar o joelho Ele te amassa É, ele te amassa O pincher te pegar E te amassa Agora, diz que é aquele cachorro Que tá seguindo a gente Não, dei nada, não Só pra ele levar De que é aquele pincher Aquele cachorro ali Que tá seguindo a gente Quem é? Seu? É seu, olha, amor Esse cachorro ali Que tá seguindo a gente Alemão, alemão do relo Alemão mentiroso agora Pode falar no Instagram? Pode falar no Instagram Segue lá Kwe14K 360 Esquece 360 seguidor É Demorou Tô com 7200 Eu acho 7200, mas aqui Não sei Aqui o Wesley colocou o pipão dele no alto Grandão Ai, fala Se o alemão Se o cachorro morder o alemão O alemão morde cachorro junto Ele ainda mata O alemão é fome O alemão mata um pitipinho O cachorro chegou atrás dela O alemão andou assim, ó Todo assim, reto Ó, o Wesley tá com pressa O Wesley tá com pressa Ele quer chegar tomando o relo Não, não, lá no Perto do porcão Tem um campo lá Os caras falaram Não, lá embaixo Não, dá pra ver lá de cima A gente solta ali de cima Vai tomar água na bica Se tiver pipão Eu já vou descer lá pro grupo Pra ficar pra catar O Beto, pra não perder a ponta Pra não perder a ponta Deixou mesmo? Deixou mesmo? Pediu mesmo? Deixou mesmo? Deixou mesmo? Então se ela deixou Eu tô deixado Deixou, tô deixando Sua mãe deixou? Deixou, deixou Sua mãe deixou? É o que eu pedi pra mim Sua mãe deixou, Guilhermin? Ô, Beto Só passei ela Ele mandou a sacolinha Ah, para, para Quem pegar ela, ganha Quem pegar ela, ganha Sacolinha mandada, galera Calma no mato, já era Os caras correram tudo, galera Já era, não pega mais, não Ih, tem durex? Tem Gostou durex Aí, galera Já quase chegando aqui no porcão Aí, ó Porcão fica ali, ó No sentido daquela torre ali Rapaziada, nós não vamos mais soltar, não Vamos soltar assim aqui, ó Tem a quadra O Beto tá direto pra São João, Roberto Quando você vir aqui, ó No porcão Que você tiver difícil de achar É Vila Marquesa aqui, tá, galera? Rapaziada Passa pra uma quadrinha aqui, ó Vai lá pra Vila São João Vai, né? Você vê a quadrinha? Você vai reto, sobe Aí a primeira viretinha que você vê Não pra lá Olha o narrador aí Aí sobe E que lado que é? Pra lá ou não pra lá? Que lado que é? Esquerda É esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda Direita animal Errou, porque é esquerda Ó, para de falar de animal Que animal é esperto Ó a rabiolinha aí, rabiolinha aí Animal é esperto mais que é nós Aqui Oi, o vento tá lá pra São João, assim, ó Bom Aqui, ó, tem a quadrinha aqui, ó Fala, rapaz, tá escutando Olha aqui, os caras deixaram a rabiolinha pra lá atrás Pegando Pega, pega tudo Olha aí, galera Ó, passou da quadrinha aqui, né, ó Aí depois você vai subir reto ali Ó, tá aí naquele carro lá E vira direito Vira direito Esquerda Aí sobe e vira Esquerda, esquerda é na escola ali, galera Deus rei Direita, mas aqui na direita É com a gente que tá me mostrando O quanto ele sabe Tá, mas passou o rio, velho Rega Olha lá, pega Olha os marreques Que soltam a bíblia aqui do porcão Olha lá, olha lá Sou marreque Não é ver pra cortar vocês aí hoje Sou marreque e vocês, hein Vai erguer, vai erguer Rega aí, que parece tomar Tirar um relo já Vira um peixinho aí de São Paulo e marreque Vira aí, seu pesadelo Marquinhos afogado, né Nem conheço o Leio Falou que De marreque Aqui, galera Já vai subindo aqui Tá vendo aquela casa azul? Vira ali, ó Direito Direito Virei? Não, lá Peixinho nesse vento aqui Rasga tudo, né? Aí, ó Chegando aqui Tá vendo aqui, ó Casa azul Ó, esquerda é escola Então é rua sem saída, tá? Pega a direita aqui, ó Não é nem escola isso daí, rapaziada Não, eu que então? Creche Que escola É creche O Gustavo estudava aí O Gustavo estudava aí É, escola Onde tá aquele cachorrinho ali sentado ali, ó Direita de novo Aqui, rapaziada Marca bem essa casa aqui, ó Caso eu vou sair Ó, rapaziada Molhando as árvores Aqui, ó Já vira direita de novo Aqui, Natal Descendo pra praia É, porque quando você pede ajuda aí, ó O nome dele é o Pitch O que é? O Pitch Pitch Aqui, rapaziada Mostra o chão, hein, Roberto Pra você ver Quando chegar nesse chão aqui Você vai pegar o rosto porcão Só em reto Só em reto Tinha rapelado, parça É, esses dias O Wesley aqui Rapelou o pé O tanto que nasceu aí Marca Chegou? O que é, rapaziada? Chegou com a retira Os caras tão falando Aí, ó Veio o reto Chegou no porcão Certo? Pronto, chegou aí no porcão Cachorrinho dele Cheio de carretilha Vai lá, cortou o cabelo Tá bonitão agora Porcão Pegou minha carretilha ali Ó, tem uns pipa novos Aí no porcão também, ó É, é Mas vai comprar um porcão Olha nada Comprar nada pra ninguém Tá com linha Tá com linha ali, né? Aham Ó, dá pra vir aqui pra fora Aqui? É Toda colorida Dá pra vir aqui pra fora Aqui, vocês? Isso aí, deixa eu ver Tá aqui, ó Manda salve aí pra galera Que tem pra mandar salve, hein? Porcão separou aí, ó Todo mundo que vem comprar pipa Alguma coisa aqui no porcão Manda salve Só aí, rapaziada Manda salve aqui E nós não vai bailar Um dia Um dia não vai ler Olha os latão ali, ó Dá pra sair daí? Fazer, por favor Ó, vem pra vir aqui pra fora, por favor Que sim Filma a carretilha ali, ó Calorinha Tá lá, depois não dá Ó, louco, tudo isso aí? Assim que é bom a correria Ó, sai daí, sai daí, ô Sai daí de cima O que você tá mexendo aí, parça? Não, aqui tirando o bumbum da beirada Deixa o bumbum aí Bora, manda salve pra quem pediu aí Bora, bora, manda salve Cadê a Marquinha? Marquinha, vem cá, Marquinha Bora mandar salve Salve pro João Vitor aí, ó Vitor Bruno, lá do Miranda Salve pro Vitor Bruno Mauá Mauá, mano João Pedro, lá do Rio de Janeiro Salve pro João Pedro Recton, de Curitiba Salve pro Recton O Eduardo, o Cauã, o Jonathan e o Tripa, lá da Oratória Salve Pra todo mundo aqui, não entende O Tiago, lá da Vila Vitória Salve o Tiago O Enzo, do Parque das Américas, lá em Mauá Salve pro Enzo O Miguel Andrade, lá do Parque Andréense Salve pro Miguel O Márcio e o Diogo, lá de Oracino Salve o Márcio pro Diogo E o Guri Pipas, lá de Interlagos A loja do cara é top Vai lá que é bem atendido lá Valeu, Guri, brigadão Guri Pipas? Salve o Guri Pipa Chegou Chegou E tem promoção aí de pipa? Tá faltando pipa no mercado Tá faltando pipa no mercado? Mas e os pipa que você tem? Você pode mostrar pra gente o que você tem aí? Tem um Mostra aí Mostra pra nós e fala o preço Porque o povo quer saber O povo tá perguntando Falou, nossa, nunca mais foi no porcão Porcão tá sem pipa O que aconteceu? Olha Mas não é o Bré não Nossa, a gente não tem 20 conto É Olha Caçula já me levado tudo hoje Caçula você não tem mais Não é nada, acabou tudo Tem meu pagode 25, pipa média 55, 25 pau 25 conto Vira ele Vareta envergada e todos com desenho Da hora, da hora Gostei desse pipa aí Pipa de 60, 30 pau o pacote Pipa de 60, 30 conto o pacote Ó, o corte é recorte, hein? Tchau, tchau, tchau 15 conto a mini raia 20 conto a raia feia Ó 15 conto a mini raia Vira ela assim, põe ela de em pé, né? E a outra que é a maiorzinha, 20 conto 20 conto Paco tudo com 50, né, porcão? Tudo com 50 Tá Pipa, latão, oferta 15 conto por 10 Nossa, tá barato Tá saindo 1 em 50 cada um, porcão Nossa, esse listradão Bambu, bambu De 60 centímetros Mas só tá rasgado aqui, ó Não, mas isso aí depois do porcão, qualquer coisa O porcão troca Tá lotado de pacote aqui Raya média, promoção 15 conto, 25 Barato, de graça De graça, isso aí tá barato mesmo O que mais? Linha de nada Continua o mesmo preço ou aumentou? Ó, ué, se dá pra vir pra cá, ué? Continua a mesma coisa 20 conto Vocês também, pra cá 20 conto aí o Narlão 20 conto a carretilha 20 conto a carretilha? É, de madeira De graça, lá Ó, ó, ó Se tivesse 20 conto aqui 20 conto Sério mesmo? Por que? Não aumentou a carretilha? Não Vou fazer baixar mais, né? Essa aqui é quantos? Essa aqui é um cara que faz grafitado aqui É 80 Essa aqui é 90 Ela já tá com mil jardas aqui Que ele pinta Isso aqui é chato É, isso aqui é trabalho artístico Ó Ó Nossa Bonito Entrega lá pro porcão Antes que arriscar É É Pagar Tem uns pipão aí, maiquinho Tô vendo daqui, ó Traz um aí pra nós ver 70 70, rapaziada 70 reais é de 14? É E essa daqui, porcão Essa outra aí Essa outra? Não, essa outra aqui, ó Essa aí é de 12 polegadas? 60 60 e essa 70 É isso? É isso mesmo, né? Tudo pintado Bonito, hein? Essa pipa aqui é bem feita Bem feita Bem feita, hein, porcão? Bambu, bambu de 80 Bambu, bambu, hein? Com 10 25 pau Vai pra acabar 2,50 Cada pipa Tá de graça Olha lá E tem corte e recorte Tem um monte É Tudo corte e recorte Pequeno E biba grande Só Não trouxeram mini rai A caçula Não entregaram linha Não entregaram rabiola Não, mas linha puna Você tem um pouquinho ainda, né? Então dá pra aguentar um pouco ainda Não, tem problema Não, tem bastante ainda Agora vai chegar essa semana Mas faz outro vídeo legal Não, demorou Chegar você me avisa que eu vim aí Linha dinara tem bastante também Tem, vai chegar as de 500 e 300 amanhã Tá, beleza, então Então é nóis É isso aí, galera Deixa o like Quem vim aqui, ó Comprar a pipa no porcão É só Pedir pro porcão notar o salve aí Quando eu vim aqui Eu mando salve pra todo mundo Manda um salve lá pros gogoboys de São Caetano Dá um salve aí pros gogoboys de São Caetano É, meu filho e companhia É nóis É nóis, valeu